O maior esforço é garantir que todo aluno do ensino médio brasileiro, que esteja no terceiro ano concluindo, se inscreva no Enem. Porque, independente se ele queira ou não ir para a universidade, é a porta de entrada que ele tem para o seu futuro, independente da decisão que ele vai tomar. E não custa nada se inscrever, porque quem já é do ensino médio público, já é gratuito a inscrição. Então, acho que é um esforço que nós precisamos fazer e criar mecanismos de estimular. São 380 mil colaboradores envolvidos na aplicação dessa prova. Quantas escolas? 132 mil salas de aula usadas. Quase 1.750 municípios brasileiros aplicaram a prova. E da parte da presidência da República, o Ministério da Educação terá todo o apoio, porque eu quero que todo jovem brasileiro tenha o direito de fazer um curso universitário, se não quiser fazer um instituto federal, se não quiser fazer uma escola técnica e aprender uma profissão. Mas o que a gente não pode deixar de garantir para ele é oportunidade. E isso nós vamos garantir.